Como todo mundo te deu, eu fico feliz. Startou, startou, startou. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Estou pronto, estou pronto. Posso dar gol? Tô bem, tô bem, pode ir. Vamos ver como é que vai ser. O olho do Boltz acima de tudo, beleza? O que é isso? Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Mano, impostor já pra começar. Ai, caralho, caralho. Mário? Mário? Alô? Que isso? Alô? Que isso? Tudo bem? Que isso? Que isso? Tudo bem? Foi um novo Meta Asiático, ele vem aí, eu quis pegar alguém no Muff, não deu certo. Nossa, que patinagem, meu Deus. Tá nesse clima? Gal, Gal. Ô, já botava... Dá mais aulinhas pra ele de Meta Asiático. Você tá pensando o que eu tô pensando, né, velho? Pode ter sido uma distração. Eu daria pra botar pra mamar o BT, velho. Só pra começar, mano. Gal, não sei se você lembra, mas... Se alguém botar mais, eu vou, hein. Se alguém... Se alguém... É? Bora? Calma aí, calma aí. Sem M, sem M, sem M. Sem M, sem M. Pera aí, pera aí. Botamos o leite pra aquecer. Calma, deixa eu falar. Esse é dado, esse é dado. Calma aí, Silêncio. Calma aí, Silêncio. Galera, pode me botar pra fora da nave. Mas vamos lembrar uma coisa. Eu não sou de assistir minhas vozes, eu assisti ontem. Quando muita gente fala ao mesmo tempo, o telespectador, o seu público não consegue entender. Então vamos com calma, tamo junto. Se me botar pra mamar, é a vida. Eu tô osso, eu tô osso. Mamado. E aí, eu voto em quem? Mano, voto em quem, velho. Votei, todo mundo votou, mano. Se você for filho de cigano, você vota em alguém, mas... Votei no BT. Eu também, eu também, velho. Então eu votei no BT também. Eu vou jogar CS, valeu. Nossa, vocês votaram real. Eu tava zoando. Ejetado, velho. É o famoso abraço, né? Já vai tarde. É a comida de droga, era assim. Isso é o leite da BT. Ai, caralho, velho. Já, velho. Menos um, velho. Menos um. É, deixa eu ver aqui. Aquela olhadinha na câmera. Falar que você tá na câmera, mas tem que deixar o cooldown rodar. Aí, ó. Vou, eu vou aqui. Mano, deixa eu pensar, ó. Dois. Eu vou é passar o casimito agora, velho. Ué, cadê o casimito? Tô marroque. Certo, eu estava aí ouvindo da cafeteria, aí entrei lá por cima, né? Lógico, a cafeteria lá em cima. Aí fui pra sala das câmeras. E o corpinho tava ali, o corpinho do Tomahawk. Mas não vi ninguém por perto, pode ter pegado o duto. Foi double kill, galera. Nas câmeras com certeza pegou. Quem é o tatazinho Otávio Neto? É. Ó, foi double kill, então o BTO não era. Jogamos ele à toa pra fora da nave. Sério mesmo? Sério mesmo? É, foda, né? Eu esquipei. Deixa eu perguntar, né? Calma, tem pergunto aqui. Onde estava a Gaulins e a Narsinha? Cara, eu fiquei na câmera uma cota, fiquei tentando achar alguém. Passou um tempo, não vi muita coisa acontecendo. Faz uns, o quê? Uns 15 segundos eu subi pra enfermaria. Tava fazendo quest lá, que é demorado, velho. Olha, eu tava bem preocupada aí com o NAC e o Detetiba. Então eu tava, tipo, bem perto do NAC, tipo, full time. É, eu e o NAC, a gente tava chamando de comunicação e navigation. E o Tiba também tava na navigation fazendo alguma task ali na esquerda. Na esquerda. Sim. Então eu tava meio que próximo dos dois ali. Os dois estavam lá comigo. É, nós três não eram. Confirmado aí já tem... Eu acabei de passar pelo Tatazinho, perto da administração. Aí eu fui descer pra Elétrica... E ele foi pra onde? Ele foi pra onde? Eu não vi, eu não vi pra onde ele foi. Aí... Então, só que aí... Eu fui pra Elétrica e puxaram o repórter. Ele tava morto. Eu tinha acabado de passar por ele. Só que eu não vi ninguém. Isso, eu não vi ninguém. Ó, o NAC eu acho que não é real, de verdade. Porque eu achei que o NAC ia matar o Detetiba ou vice-versa. E não rolou. Então assim, a gente tava bem próximo, mas nessa região só que... Ó, o NAC ele tava full pra baixo. Então acho que não é. O Detetiba ele tava full pra cima. Então pode ser... Onde você tava com o Cazé? Sim, sim. Eu trompei com o Detetiba. Eu tava fazendo o negócio do lixo lá em cima. Tem que fazer agora o de baixo. Que tiro dele. Eu passei pelo Gaulês nas câmeras. Ele teve chance de matar, não me matou. Eu passei pelo Linde. Eu passei sozinho, não me matou. Mas o Thomas foi encontrar nas câmeras, né? É, o Gaulês e o Gasimito acabaram de falar que estavam nas câmeras. Não, não, não. Eu passei pelo Gaulês nas câmeras e fui pra cima na cafeteria. O Duto vai pra enfermaria? O Duto vai pra enfermaria? O Duto vai pra enfermaria? Pode ser o Gal, pode ser o Gal. Cara, como assim, Indy? Ó, peraí. Eu passei pela parte de cima, velho. Eu saí das câmeras, subi e fui pra enfermaria, velho. Mano, vai ficar difícil aqui, velho. O Gal falou que mesmo demorado é só ir com ele, mano. Se eu mandar um inocente embora de novo, a gente vai perder o jogo com double kill. É, mas vai ser double kill que a gente vai mamar, velho. Só ter calma. Tem que terminar o demorado. Só esperar, velho. Só esperar. Aqui é só esperar, velho. A gente vem. É O2, tá ligado? Eu vou ficar aqui um pouco e aí eu meto um O2 lá, velho. Eu meto um O2 lá na direita. Meto um O2 lá na direita agora. O NAC vai vir aqui. O Lindinho tá junto. Aí eu saio com o NAC. Estamos sossegados. Estamos sossegados. Sabotagem. Vou fechar o armazenamento aqui. A gente vem. Casimito veio desse lado. Eu nem vou colar com ele. E aí, é elétrica, velho. Aqui é elétrica, tá ligado? Comunicação. O Cons foi sabotado, tá ligado? O Cons foi sabotado. Eu vou ficar aqui no Cons um pouquinho. Tô afim de passar o Tiba. Tô afim de passar o Tiba. Tô afim de passar o Tiba. Nossa, o Boltz. Mata o Boltz, velho. Mata o Boltz. Ele matou o Boltz. Ele matou o Boltz, porra. Ele matou o Boltz. O Casimito matou o Boltz. Falta só mais um. Falta só mais um. O Casimito matou o Boltz. Ele jogou, velho. Faz a comunicação, porra. Ó, Nazinha. Aqui vai ser o kill final. Eu vou encontrar com ela ali embaixo. Galera, acabei de achar o corpo do detetive dentro da comunicação e a última pessoa que eu vi perto do corpo foi o Casimito. Posso falar também? Eu fiz a comunicação com o Boltz e saí com ele. Não, peraí que eu achei outro corpo na frente da administração e eu vi o Nack. Qual que era o corpo? O Nack sair da administração pela câmera. Olha só, eu não fiz contigo Boltz a comunicação agora? Você fez comigo. E saí contigo. Saiu com ele? Não. Não, não. Ele ficou meio perto lá. Mas deixa eu te falar. O Nack, eu tenho certeza do Nack, velho. Certeza. É o Boltz e o Galdês. Sai fora, Nack. Sai fora. Certeza do Nack. O Gal, onde você tava, Gal? O Gal matando o Lindinho. Mano, tem dois ainda. Que isso, Nack? Que papo é esse? Eu vi que peguei no flagra, Nack. Não, peraí. Você viu o Nack matando e o Nack... Não, não. Eu não vi matando. Não, calma. Calma. Olha o papo dele, velho. Olha o papo dele, velho. Olha o papo, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, ô Nack. Você viu o Matando e você nem reportou? Cadê? Quem que você votou, Nassinha? Não. Não, não. Peraí, peraí. Eu vou ouvir e depois eu falo, mano. Não, não. Tá metendo no louco. Não, peraí. Até aí, então, tá todo mundo culpado. Eu abri a câmera, eu vi o corpo na frente da administração e o Nack... Ô Boltz, você quer ir no Nack? Você quer ir no Nack? Não, ué. Não é tentando. Não, peraí. Ué, velho. Você tá falando que eu sou... Ô Nack, você tá falando que me viu matar? Você tá falando que me viu matar, Nack? Olha só, olha só. Eu fui fazer... Eu fui fazer comunicação com o Boltz. Ninguém tinha feito. Ninguém tinha feito. Aí eu fiz com o Boltz e saí da comunicação com o Boltz, cara. É, você tava lá. Você tava lá. Ficou meio que saiu pra direita. Ninguém entrou com a gente lá, cara. Tava só eu e você. Ih, tem um mundo que a Nack deu fake report. Tinha mais um cara. O que eu vi na câmera, Nack? O que eu vi na câmera, Nack? Não, pra mim eu vou no Nack, que foi o que eu vi perto do... Casimito! Casimito! É Nack, Casimito! É Nack! 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 Não reportou esse papo pra falar não. Mano, tem dois agora. Se a gente errou, fodeu, né? E errou, hein? E errou, viu? É. Aí é o seguinte, vocês foram o Power Ranger e expulsou o Megazord. E aí o Mal vence. Vou te falar, vou te falar. Tipo assim...